Passando o carry, né? Porque a Evil Dinos joga com o carry na linha do meio. Tem a evasão, tem a daga pra controlar, não a velocidade do Laika, mas de todos os outros heróis. Aquele crítico batendo com o dano puro da daga também tá muito, muito forte. Então já pensando aí, talvez mid-game pra equipe da Union Gaming atropelar e levar esse jogo por volta dos 25 a 30 minutos. Então eu tinha comentado ali, né? Enchantress, um herói de push, né? Que pode aparecer cedo, rotações de gank cedo a partir do level 1. Então Enchantress e o Shadow Shaman banidos ali pra não deixar sobrar isso pra equipe da Union Gaming. Isorus, eu não sei quem é o Stendin, é o Kat? Será que é o jogador brasileiro? Depois a gente dá uma olhada, dá uma conferida ali pra vocês. O Neidara, que o pessoal que tá assistindo aí no chat, muito obrigado pra todo mundo, tava comentando, né? O Neidara não tá na casa de alguém, ele tá na casa de um jogador da equipe da S-Zone. Sim, ele tá lá no Rio de Janeiro, na casa do Dudu. Muito Duz aí na frase. Ele tá lá, não sei se ele veio assistir partida de futebol, se tá aqui só pra passear, mas tá lá. Parece que quase que ele fica na casa do Pocotó. Mas acabou não dando certo. Então o Slark agora aparecendo pra equipe da Isorus, sapinho, maroto, muita, muita movimentação e olha só o que a equipe da Union Gaming faz. E, aliás, todas as equipes grandes estão fazendo isso daí. Aparece o Slark, tem o Bloodseeker disponível, ele é o pick logo na sequência, que é um counter gigantesco pra Slark. O Bloodseeker ainda tem, durante toda a partida, a primeira habilidade dele é a Sede de Sangue, não, Fúria por Sangue. Então ele tem a Fúria por Sangue, que pode utilizar em suporte. Você vai ter um suporte batendo pra 150, quase 200 o tapa, mas ele não vai conseguir utilizar magia nenhuma. Então o Bloodseeker silencia um, tem sempre a visão do Slark, dá uma quebrada, uma relativa quebrada no teamfight, ou principalmente na fase de linha dele. Então, depois que ele pega o level 6, ele volta pra regenerar, o Bloodseeker tá de olho nele, ele não vai regenerar e força ele a gastar esse ult. Axie agora pra equipe da Isorus, um provável offlane, pegar esse level 6 rápido, tentar atirar Blink o mais rápido possível pra controlar a Lycan e também o próprio Bloodseeker. Mas o Axie é pensando nesse Lycan. Union Game que pegou o Tricor deles, os 3 heróis principais, faltando os 2 suportes. É bem interessante deixar os suportes pras últimas escolhas, eles têm quem mais? Talvez alguém um pouquinho mais de lockdown, Bane ainda tá disponível, mas eles podem pegar heróis pra puxar. Talvez seja um pouquinho mais interessante. Shane na mão deles, talvez falte um pouco de controle nesse início da partida, mas ainda tem o Enigma, é um jungler que eles podem colocar, eles vão direto pro Leaf, não é controle, controle em si, mas tem um burst damage muito alto, a redução da velocidade de ataque através da armadura acaba atrapalhando a Mirana, acaba atrapalhando bastante o Slark, eles que não tem uma velocidade de ataque alta, tem um burst mágico alto. Então, é a força da Union Gaming pra esse mid-game. E é uma line gananciosa, você tem Lycan, tem Bril, tem o Bloodseeker, o Leaf consegue ajudar essa linha do meio, consegue ajudar a offlane também, com o sacrifício, conseguindo um pouquinho mais de experiência, já pra esses 4 heróis. Eles colocarem um jungler agora na equipe da Union Gaming, então como eu tinha comentado, o próprio Enigma vai ser ganância total, mas se eles tiverem essa fase de linha boa, a Isoro simplesmente não segura eles. Mas eu acredito que precisam colocar alguém pra feitar essa dual lane da Mirana e do Shadow Demon, que se o Lycan ficar abandonado, o Bloodseeker ficar abandonado, é muito fácil da Isoros conseguir pegar algumas mortes e depois rolar por cima da Union. Ah, tô falando pra mim que o Neidara vai assistir Argentina e Bósnia no Maracanã, tem hoje? Ah, deixa eu até conferir na minha tabelinha da Copa, eu tenho aqui do lado, mas eu não faço a mínima ideia porque eu não tenho assistido nenhum jogo. Ah, Argentina e Bósnia, Rio e Janeiro às 7 horas da noite, hoje. Ah, então tem jogo mesmo, tem jogo de futebol. Tudo que eu assisti foi um pouquinho da primeira partida do Brasil, até fazer o golaço do Marcelo lá, gol contra, e depois eu não assisti mais. Bom, o Isoros vai remover ali o Rubik, um suporte bom pra fase de linha, pra conseguir salvar ali do combo da Mirana e Shadow Demon, e Union Gaming retira o Disruptor. Mais controle, ult dele também, se ele consegue se posicionar, tira uma Blink rápido, ult em cima do Lycan, ult em cima do Brewmaster, e isso parece que nós teremos uma Mirana suporte. Agora aparecendo esse Storm Spirit, então uma tri que pode ser muito forte de Slark, Mirana e SD, ou troca o Slark e coloca o Storm Spirit. Slark na linha do meio, não é a coisa mais absurda, já vimos diversas vezes, foi a equipe da Revenge que colocou o Slark naquela época da Naga na linha do meio, não essa Naga Carry que voltou aí com Arteez e companhia, mas aquela Naga semi-carry, uma Naga que utilizava bastante o ult pra abrir oportunidades, abrir teamfights pra sua equipe. E agora Union Gaming tem que ficar muito, muito preocupada com essa trilane ofensiva que vai vir pela Isorus. Aonde que eles colocam? Eles vão ter que sacrificar. Eles vão sacrificar o Lycan ou eles vão sacrificar os níveis do Bloodseeker? Então acaba sendo um draft muito bom pela equipe da Isorus, já pensando. Pegaram o Bloodseeker e ainda foram gananciosos, né? Então é BS, Bril e Lycan. E ainda pegando o Lich, então fica com uma trilane fraca a Union Gaming. Se quiserem colocar o Lich na trilane, que as grandes equipes não fazem isso. Então eles vão pro Lycan, eles realmente precisavam do suporte que tem um lockdown, que tem um controle interessante. Eles têm duas habilidades muito fortes, tem o Espinho da Terra, tem o Voodoo, que já é 2.5 segundos a partir do level 1. Mas o Lion também é outro que precisa de níveis. Precisa ali do level 5 no mínimo, claro que ele gostaria de ter a dedada. Tem o potencial forte. E Union Gaming continua. Mid-game é muito, muito forte pra eles se eles tiverem uma fase tranquila nessa fase de linha, nesse early game. Mas eles precisam garantir duas linhas, Bril e Lycan ou Bril e Bloodseeker. Talvez o Bril e o Bloodseeker seja mais importante e daí vai conseguir abrir espaço pro Lycan farmar, seja na própria linha, seja na floresta dele. E Isorus, lembrando mais uma vez pra vocês que estão chegando agora assistindo essa partida, Isorus veio da Sabe dos Vencedores, então eles estão com um jogo de vantagem nessa final melhor de 5. E Union Gaming que veio ali pelo caminho mais comprido, pelo caminho mais difícil, mas mostrando bom dota, eliminando fortes equipes. A própria equipe da CNB foi eliminada pela Union Gaming e agora estão aqui fazendo essa final de gringos, final de Argentina contra Peru na Megalodon Cup 2. Aproveitar o pause pra apresentar as equipes, começando pelo lado dos Iluminados pela Union Gaming. Nós teremos Benja jogando com o Lycan, ele que já tem um tronco saindo da cabeça dele. Nós teremos Siderot na linha do meio jogando de Bril Master, Jericho com o Lich, Angel jogando de Bloodseeker e Xanderos com o Lyon. Do outro lado, nós teremos Neidara, agora voltou? Será que ele voltou pra posição de suporte? Eles estão jogando com o Stand-In, então vamos ver o que acontece. Mas Neidara jogando com o Shadow Demon DDX, jogando com o seu Storm Spirit, um dos seus heróis assinatura junto ali com o Invoker. Quem desconectou da partida? Todo mundo desconectou da partida, parece que nós teremos um remake fantástico. Vamos ver se não demora pra aparecer aqui a partida. Mas então vamos pra uma pausa de um minuto, no máximo dois minutos, até criar a partida. E finalmente nós estaremos na grande final. Então, até daqui a pouco. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí E aí Mas bom E aí E aí Tem que lembrar também E aí 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 são tabela, você consegue ver a tabela do campeonato, você consegue ver a nossa agenda de transmissões, que no momento nós estamos aqui com a final da Megalodon, deixa eu já ver pra semana que vem o que nós temos anotado, nós temos o campeonato do Boradota começando, então até o International, não se preocupem, tem muita coisa ainda pra rolar, pra acontecer, tem campeonatos internacionais, eu acho que tem a final da ESL, que tá pra acontecer, nós infelizmente não estamos cobrindo também, mas ainda tem algumas coisinhas, então tem muita coisa, tem muito Dota pra rolar, e ficar de olho também nessas, nas grandes equipes, eu sei que tem o pessoal que tava assistindo hoje, tem jogo da Mouse, jogo da Evil Genius, jogo da Alliance também acontecendo, tem Dota pra todo mundo, pra todos os fãs, fanboy da Evil Genius, fanboy da DK, fanboy do Navi também, e pra essa partida fanboys da Isorus e da Union Gaming, do um lado nós temos aqui o cabeça de abóbora, do outro nós temos um porquinho entregador, fortificação já utilizada, muito bem, e mais um pause acontecendo, Lion tá com a arminha imortal dele, então nós temos uma arma imortal do um lado, o axe do outro também tem, o DDX não tem nada no seu Storm Spirit, cadê? Ele tá com o chapéu errado, tem que ser o chapéuzinho da da Orquídea, quem tá perguntando no chat, por que que o Foca não tá completando pra eles? Eu acho, eu acho que tá rolando uma festinha, porque deve ser animado, né? é o aniversário do Foca, então pra todo mundo que tá no chat aí, se quiser mandar um recadinho pra ele, hashtag Foca calado é mais velho, então pronto, porque agora o Foca já tá virando um senhorzinho de idade, e agora a gente deixa ele ser resmungão, né? Então, tá aí, se o Foca estiver assistindo, ele já recebe essa mensagem carinhosa, Foca calado é mais velho. A equipe da Isoros, então, eles tão fazendo uma trilane diferente, eu tinha comentado ali do Slark, talvez o Axe ficar na offlane, o que a gente via bastante há um ou dois meses atrás era Shadow Demon, Dazzle, quando ele ainda tava na moda, agora o Dazzle, tadinho dele, sumiu, né? Então é Shadow Demon, Dazzle e Axe, uma trilane que dá pra ficar entre a T1 e a T2, expulsa, Axe nem pega a Contra Espiral no level 1, ele pega o Grito do Furioso no level 1, já chama pra porrada, vem aquela cura do Dazzle muito forte junto com as duas imagens, é o dano máximo no level 1, dano físico, então é muito, muito cruel. E olha o que a equipe da Union Game vai tentar fazer, Zendros tá com uma runa de invisibilidade, eles vão ali pra cima do DDX, mas o Neidara tá ali do lado, então talvez o alvo seja ele, Ciderot tá ali no meio, transformou em peixinho, tá indo pra cima, bateu ali o barril no chão, não conectou muito bem, eles não vão ter o dano pra matar esse Shadow Demon. Acaba não dando muito certo, Benjas também, ele utilizou o Uivo, que foi nerfado, né, level 1, 14 de dano, mesmo assim é forte, é uma habilidade boa, não é uma habilidade passiva da Luna, ele tem que usar, tem um tempo de recarga relativamente alto. Então, Trilane agora estranha pela Union Gaming, esse pique deles ganancioso, que acabou quebrando um pouquinho a linha, Benjas tá ficando ali do lado, tancando, Dulce que tem o bot, Jericho tá indo pra cima, mas eles não tem nenhuma habilidade de controle, nada pra segurar esse Slark, só o Jericho ali batendo, bot utilizado pelo Dulce, os dois suportes já rotacionaram, vão abandonar a linha de baixo. E o Axie tá abandonado lá, sozinho, a linha recuada da equipe da Union Gaming, não tem ninguém lá, e agora expulsaram os Andros, vai tomar uma flecha na cabeça, será que eles tem dano suficiente, batendo ali bastante, mais um tapinha dessa Mirana, e First Blood vindo pra equipe da Idros. Dulce estão tentando controlar, mas olha essa linha, tem um Lycan e um Bloodseeker na mesma linha. E quem vai lá embaixo é o Zandros, então é um Lycan que eles passaram pra uma posição mais importante de farm, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Cideron lá na linha do meio, escondendo o entregador, vem pela lateral, chegando agora a sua garrafa. Mas o DDX simplesmente destruindo com o seu Storm, 12-5 contra 5-0 do Cideron. E olha a runa de ímpeto, quem tem que pegar é ele mesmo, é o Neidara, pegou, vai expulsar, eles vão pra cima de alguém, Jericho tá debaixo da T1, level 2 pra esse Elite. Estão pensando, eles vão dar de cara com o Benjas ali. Neidara já viu o Benjas, vai expulsar agora, Kat posicionando, flecha de novo voando, consegue stunar, o Benjas tá preso, ele tá preso agora nas imagens, teve que chamar os lobinhos. Precisa de mais 3 tapas ali da Mirana, Clarity tá com a runa de ímpeto, vai conseguir finalizar esse Benjas, é só mais um tapa, mas o Kat pode acabar morrendo. Neidara continua correndo e consegue matar. Mirana, level 2, vai pegar o pulo, joga uma flecha, queima a roupa ali em cima, acaba morrendo, mas o entregador morreu também. Entregador dos Iluminados, entregador da equipe da Union Gaming, morre no meio da brincadeira, o que que tava fazendo ali? Ele foi levar, ó, comprou o entregador aéreo, o Elite, no meio da Teamfight, tentou ainda salvar, não tinha o dinheiro suficiente. Sideral agora, pode dizer que perdeu essa linha do meio, porque não tem a garrafa, não tem como recuperar a mana, e do outro lado o Storm, level 5, Sideral level 4. E olha, Kat lá embaixo, comendo já essa regeneração dos Androles. Benjas agora rotacionou, mas ele tá level 2 contra um Axe, que tá level 5 com 3 pontos no Grito do Furioso. E Neidara, que aí, eles tão puxando a linha, tem catapulta, tem creep, e esses dois podem morrer. Lá em cima, Slark, ainda consegue solar o Bloodseeker, level 5 pra ele. E olha o tecla, lá de baixo, o Xanderals foi visto, chamou pra porrada, ainda não, indo atrás dele, flecha utilizada. Xanderals, eles vão conseguir matar sem utilizar nada, Mirana precisa de mais um tapa ali pra finalizar, consegue matar. Benjas se esconde agora no meio da floresta, utilizando seu machado supressor, comendo todas as arvorezinhas mais ídolos. 4x1, porque a Union Gaming teve um começo, e tá com um começo bizarro ainda. Benjas tá escondido, level 3 ali, ele tá comendo a arvore pra chegar o mais próximo possível dos Crips, pra pelo menos pegar a experiência. Mas ele não tem farm nenhum, ele tem duas finalizações. Axe, já vimos o jogo de Axe, se ele entra na bola de neve, ele vai embora. Agora, ele simplesmente não para. Vai ser um Axe, level 6 aí, com quase, por volta de 5 minutos de jogo. O Slark já tá level 6, Angel continua no level 4. Slark ainda não pegou o ult, por que ele não pegou o ult? Põe logo um ponto nesse ult aí, Slark. Aê, não tem pra que esconder. Mais velocidade e movimento, e lá no meio vão pra cima dos Xanderals. Expulsou, ele vai voltar agora, mais um tapa ali, DDX mata 5x1 pros argentinos. Axe vai direto pra essa Blink? Ele tá com oportunidade pra fechar a Blink. Benjas teve que dar o TP pra base, e agora vai voltar pra linha de cima e rachar a experiência. Flecha da Mirana, conecta no Cideral mais uma Vle... Veio, opa, Vortex elétrico utilizado. Ele tem o ult, nem precisou, mais um tapa e o Xanderals correndo risco agora. Neidara já tava ali pelo lado, pronto pra ajudar. É uma Blink direta, é uma Blink seca nesse Axe, mas é uma Blink com 5 minutos de jogo. E ele já sai brincando, vai pra cima, Xanderals ali, level 4, ele teve a visão, não conseguiu ver. Parece que é lá no meio que eles querem ir, eles querem pegar o Benjas, pronto. Arrastou, expulso, resquício estático, flecha, não conectou, bateu no lobinho do Benjas. Mas o Axe vai, Blinkou, chamou pra porrada, 3 pontos no Grito do Furioso, já bateu a fome de batalha, vai enterrar na cabeça. Não deu nem tempo, a própria giradinha ali, o peão, funciona e Isoros agora é 7-1, desculpa. Angel tá lá em cima, ele tá com visão do Neidara, tá com menos de 50% do HP, então ele anda um pouquinho mais rápido. Dulce com o bot level 3, Jericho vai bater um pouquinho e olha o Angel sendo ousado ali, sendo maroto. Mas não desceu a vida suficiente, ele foi pra bota Terena, belíssima escolha. Quem tá lá embaixo é o DDX aparecendo com uma runa de dano duplo, o Angel vai tentar dar o TP, já teve a visão, vai arrastar ele. Não deu tempo suficiente, consegue salvar os dois agora da equipe da Union Game. Mas eles são forçados a voltar pra base, estão de novo, estão lá na base, não estão farmando, tá perdendo tempo. E agora o TP lá embaixo, o Neidara aparecendo, o Benjas tá level 4, ele vai expulsar a Zendros, transformou em peixinho. Mas ali, olha essa runa de dano duplo, o Carrot vai acabar morrendo. Não, o Neidara se expulta, matam o Lobo, ainda sai vivo de tudo isso, depois de tudo isso. E olha o Benjas, o Tecla quer ir pra cima. Se ele pular e chamar pra porrada, a Mirana acerta a flecha. Chamou pra porrada, cadê a flecha da Mirana, vai soltar, tem Lobinho na frente, tá simplesmente passando por baixo ali da Teon. Bloqueando o Benjas o máximo possível, lá vai agora a flecha da Mirana, bloqueando de novo. Chamou pra porrada, Chuva Estelar acabou conectando uma vez. DDX aparece, consegue ali finalizar o ultimate do lead, vai quicar uma vez e vai ficar por isso mesmo. O Fideral agora aparece lá embaixo, consegue matar o Tecla, tava muito longe de casa. Angel continua enxergando o Neidara, então ele tá correndo um pouquinho mais rápido, 437 já. Level 6 agora pra esse Bloodseeker. E agora o Bloodseeker precisa entrar no jogo, precisa gankar alguém, precisa participar mais. Utilizar o poder desse ult dele no momento da partida. Dulce continua batendo ali no Angel, trocando o tapa, sem medo de ser feliz, trocando, ganhando toda essa agilidade dele. Já 6 sendo passado. Sideral com uma runa de invisibilidade, agora vai pra cima. 8 minutos e 40 segundos de jogo, é um jogo que tá 9x3 e agora Dulce, transformado 1. Que combo. Aí é muito fácil matar um Slark. Zenderals, belíssimo TP, junto com uma Smoke, ele chega a tempo, chega pra matar. E olha o Sideral, tá com visão ali dessa Mirana. Tá de olho, né? Ela tentando se posicionar, ela tem o pulo. Sideral tá atrás, bloqueando. Kati, acho que percebeu que tem alguma coisa estranha. Bateu o barril, gastou o pulo. Vai ficar por ali, mas quem não quer saber é o DDX, que foi pra cima. Conseguiu matar, Sideral tá sendo controlado. Será que tem tempo suficiente? Machado não chegou na cabeça e agora os pandinhas tão brigando. Mas o Tecla não tem medo de enfrentar, eles querem tá de olho nesse Panda de Terra. Ter a visão dele, DDX. Parece que o Sideral vai acabar morrendo. Se eles tiverem um bom controle ali, foi pra cima. Vai puxar agora o Sideral pra porrada, dando muito dano dele. Do outro lado, o Tecla batendo. Sideral agora vai ser finalizado, mais um tapa, DDX acaba errando. Consegue matar o Sideral. Expulsaram um, Angel trocando tapa ali, indo pra cima desse Axe. Grito Furioso, armadura suficiente pra conseguir salvar ele. Mais um pouquinho, bloqueia. Ele vai acabar morrendo agora com essa fúria. Vai regenerar a vida, Angel. Vai pra debaixo da T1 com visão do Neidara. E consegue um Double Kill. Agora esse Bloodseeker que já tá com 1600 de ouro guardado. Então olha a Angel conseguindo recuperar. Ele era o que tava mais livre de farm da equipe da Union Game. Tá com 46 finalizações, é o terceiro patrimônio. E olha o DDX pra cima do Jericho, mais um tapa. Runa de dano duplo, Angel vai pra cima. Flecha agora do Kat, conectou muito bem. Ele tá silenciado, não vai conseguir fazer nada e rouba 665 de ouro. Acaba com a Mega matança do DDX. E agora ultou pra cima do Neidara, correndo. O Axe, Blinkoco, chamou os dois pra porrada. Sideral vai tomar a lâmina de abate na cabeça. Nem precisou, nem deu tempo. Mas agora sim, Bloodseeker mastigado pelo Axe. Belíssima resposta da equipe da Isorus. Axe que tá com essa Blink, que tá com a bota serena. 15x3 dos cinco maiores patrimônios do jogo. Quatro são da equipe da Isorus. Bloodseeker recuperou muito, mas muito bem. Ele é o segundo maior patrimônio. Mas o gráfico ali, a diferença de ouro, é vantagem da equipe da Isorus. Eles estão com uma torre na frente. E a experiência tá oscilando. Mas continua favorecendo a equipe argentina. E o Brill Master pu... Hã? Eu confesso que eu não tinha visto ainda. Mas o que ele tá fazendo com duas botas? Agora ele vendeu uma boca. Ultimate do lead pra cima. Que ult agora vai conectar no Axe mais uma vez. E é um double kill pro Jericho. Bem posicionado ali. Na verdade, mal posicionado a equipe da Isorus. E olha lá em cima. Angel agora, coca de lâmina ligada. Quase explode esse DDX. Mas Dulce já apareceu. Tá ali pelo lado. Silencia o Islarc. Tá aí uma coisa que quebra esse sapinho. Fortificação ligada pela equipe da Isorus. Tinha um Benjas, level 8, batendo. E eles já ficaram com medo. TP chegando. Axe tá ali. Tá com sua blink preparada. Mas não tem nenhum alvo próximo. Jericho é o alvo. Chamou pra porrada. Quatro pontos no grito do Furioso. Tá tentando chamar o Jericho ali pra cima. Mas cadê o resto da equipe? Neidara tava longe. Não conseguiu ajudar. Axe tá com um ponto só ali no contra espiral. Então tá pelo dano da fome de batalha. E o controle do grito do Furioso. E Axe indo pra um manto casual. Reduziu um pouco o dano mágico da equipe da Union Gaming. Que nesse momento tá alto. Só com os dois suportes. Benjas tá ali no meio. Consegue destruir uma torre. Eles acabam trocando o T1 do meio. Pela T1 da linha de cima. DDX já com um cajado. Dois cajados do Oblivion completo. Indo pra sua Orquídea. Faltando a receita. Tá num tempo relativamente bom. Ele tá conseguindo farmar muito bem. Slark lá embaixo. Agora com um pouquinho mais de espaço. Comprando essa abraçadeira. É. É o tambor dele chegando. Mais movimentação. Mais HP nessa partida. É muito importante pro Slark. A BKB que não anula o ult do Bloodseeker. Então passa por cima da BKB. Não vai fazer tanta diferença. Talvez ele pode pensar ali numa... Às vezes na Lâmina da Sombra. Pra conseguir gankar. Ou já se conseguiu dinheiro. Se conseguiu algumas mortes. E olha o Kat ali. Flecha lançada. Ele viu o Jericho. Vai ter que pular. Vai ter que fugir dali. Não conseguiram pegar. Colocam agora uma Sentinela Observadora. A equipe da Union Gaming. Numa posição já bem agressiva. Bem avançada. Controlando essa linha do meio. E agora é a Orquídea completa do DDX. Então eles tem toda a iniciação do mundo. Talvez a Blink aparecendo pro Slark. Nessa partida. Não sei se teremos Slark de Blink. Como falei. Às vezes é melhor ele focar no... Em vida mesmo. Então ir direto pra essa Skat. Já compra um Orb Supremo. E eles tem dois heróis pra iniciar. Muito, muito forte. Tem o Storm. Tem o Axe. Então não precisa do sapinho pulando no meio de todo mundo. E às vezes tomar um Silence ali. A fúria de sangue. E olha. Ultou pra cima do DDX. Agora ele tá silenciado. Mas o Axe pulou. Tá no meio de todo mundo. Angel indo pra cima ali. Debaixo da Theon. Consegue pegar. Parece que o Axe também vai acabar morrendo no meio de todo mundo. Dulce batendo. Agora consegue dar o TP. Consegue fugir. O Ultimate do Lich. Vai quicar uma. Vai quicar duas vezes. Dulce gatou o Ultimate muito, muito cedo. Agora tá no meio de todo mundo. Tomou o Slow do Lich. Zenderon, os 14 segundos. Espinho da Terra vai conseguir pegar. Não teve o alcance suficiente. Que Espinho. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Tentou sugar a mana desse Slark. Eles tão com visão. O Bloodseeker tá vivo. Então tão com visão do Slark. O ult dele não ativa. A Cideron vai ter a Blink. Pulou na frente dele. Já pegou um crítico. Bateu dois críticos na sequência. E vai continuar indo atrás. Blink. Só daqui a 5 segundos. Quem tá aparecendo. Angel. Tá com sede por sangue. Ele tá correndo. Mas eles vão ter que deixar fugir. Então Dulce sai vivo. Por enquanto. A bota serena ajudando muito o Slark nessa situação. Então uma boa escolha de item. Pela equipe da Isorus. Mas Union Gaming. Voltando aos poucos. Olha lá o Bloodseeker. Continua na segunda posição. Quarta cota de lâmina. Tá trazendo mais alguma coisa pra ele. Angel. Martelo de Mitro. Então já pensando na sua BKB. E o rapazinho ali também. Benjas. 2.200 de ouro. Depois de finalizar essa Vlad. A equipe da Union Gaming. Precisa quebrar aquela T1 de baixo. Pra liberar o Rocham pra eles. Mas é. É o potencial mid-game. Pra teamfight. Que a equipe da Union Gaming tem. Através desse draft. Flash agora. Não conectou no Angel. Se tivesse pego. Mas já tava o Jericho ali do lado. Dando um suporte. Ele pegou essa armadura. Tá no nível 1. Isso acaba quebrando o Slark. Com o andar da teamfight. E Slark vai batendo em todo mundo. Vai ganhando agilidade. Ele bate muito rápido. Ele dá muito dano. E ele tem muita armadura. Mas no começo. Ele bate muito devagar. O ganho de agilidade é 1.5 por nível. Força 1.8. Inteligência é 1.9. É muito, muito baixo. Porque ele é muito dependente das habilidades. Do seu ult. É a mesma coisa com o Alquimista. O ganho de status do Alquimista é ridículo. Porque ele tem um ultimate absurdo. Dá uma regeneração muito grande pra ele. Dá uma velocidade de ataque muito grande. Imagina se dão ainda status mais forte pra esses dois heróis. Então ficaria bem quebrado. E agora a equipe da Union Gaming. É exatamente isso. Puxar a T1 de baixo. Pra liberar esse Rocham. Cidero tá com a Blink. 900 de ouro. O Axe jogando a fome de batalha. Flecha. Vai voar. Não vai conectar em ninguém. Angel continua ali na frente. Vai batendo. Vai quebrando essa torre. Fortificação utilizada. Angel consegue finalizar um creep. Recupera sua vida. Tira a fome de batalha do Axe. Tá lá. Batendo. E expulso agora. Vão pra cima desse Bloodseeker. Pensando em dar o pulo. Cidero pulou. Ultou lá no meio. Angel tomando muito dano. Consegue recuperar um pouco. Dx agora lá no meio. Conseguiram matar um. Vão conseguir matar o Zendron. Mas o Dx acaba morrendo. Dulce ainda tá vivo. Benjas correndo atrás dele. Eles tão com visão. Mas o Ultimate da Mirana vai conseguir salvar. Cidero com o ult lá no meio. A equipe da Union Gaming acaba perdendo dois. Kat tá sendo controlada. Torre quebrada ali pelos Iluminados. Blink agora vindo pelos Zendros. Então o Dinheiro da Torre ajudando bastante a vida desses suportes. Dulce. Slark já tá com a vida cheia. 1.500 de ouro guardado. Deve ser já o começo da SCAD. Mas Bloodseeker agora sem a sua BKB completa. Ele ficou vulnerável no meio de todo mundo. Foi vítima ali do controle do DDX. Desse Storm. E Benjas indo pra Necro. Gente, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Ele já comprou duas receitas da Necro. Ele tá perto de completar a primeira. Tá faltando o que? 100 de ouro pra ele. Então com 500... Com 550 de ouro ele fecha a Necro level 2. Mas trazer as duas receitas pra ficar sem espaço pra TP? Que coisa mais bizarra que tá acontecendo. E eles tão indo pro Rocham. A flecha da Mirana conectou. Mas eles não tem dano suficiente pra matar esse Rocham. E a equipe da Union Game tá com uma Ward bem avançada ali. E agora viram a Mirana entrando. Bom, Necro level 2 agora sim completo. E lá vão eles devagar. Zenderos tá com a Blink. Eles ainda tem os lobos do Benjas pra conseguir fazer esse scout. Eles tão tentando utilizar o Rocham como isca. A equipe da Iseros. Eles fingiram que foram lá. Bater uma Sentry debaixo da Sentry. Vão expulsar quem? Jericho é o alvo. Vão ter que se contentar ali com um suporte. Bater o ult. Flecha da Mirana consegue conectar no Jericho. Tecla já pula ali atrás das linhas inimigas. Chamando o Benjas pra porrada. Ele virou lobo. E agora vai devolver pra cima. Mas o DDX tá ali. Forte-se pra cima dele. Vão conseguir matar. Axie acaba morrendo. Tentada vindo pelo outro lado. Espinho da Terra. Zenderos controlando ali o Clarity por trás. Drenando a mana dele. Mirana tá silenciado. Angel tá nas costas dele. Tá na perseguição. Vai conseguir matar. Já tinha gastado o pulo. Então três mortos da equipe da Iseros. Acaba perdendo o Axie. Mirana. E o DDX. O Storm. Na troca de um suporte. E do Benjas. Mas é mais dinheiro na mão desse Bloodseeker. Ele tá faltando 200 de ouro pra fechar essa BKB. Depois que o Bloodseeker tiver com a BKB. Ele fica livre e solto no meio de todo mundo. Pode silenciar quem ele quiser. Pode silenciar um suporte. Ou talvez o alvo principal seja o Storm Spirit. Zenderos pode ir pra Coturnos ou transformar esse Cinturão da Força na própria Necronomicon. Junta com a Necro do Lycan. Maior poder de push. Tá um pouquinho atrasado essa Necro. Mas mesmo assim vai ter um impacto muito grande na teamfight contra essa equipe da Iseros. A queima de mana afeta todo mundo. Afeta bastante o próprio Slark. Axie. O dano puro depois que matar o Necronomicon. E o Axie tá indo pro Cachimbo. E lá embaixo vão conseguir pegar. Já mataram os Enderals indo pra cima do Jericho. Mas o Ultimate tá quicando. Dulce agora apareceu o Sidral dando um crítico nas costas deles. Vai ter a Blink daqui a 5 segundos. O DDX precisa dar um tapa no Sidral pra controlar. Mas ele vai pra cima do Jericho. Conseguiu matar o Jericho. Ultado agora o DDX. Eles precisam descer 50% do HP. Bateu no chão. Agora o Angel tem visão. Tá batendo ali. Ele não tem visão. Ele não tem visão. Vai acabar o Ultimate da Mirana. E pronto. Agora ele consegue ver. Ele tinha que estar com menos de 25%. Angel vai pra cima. Angel tá vendo. 472 de velocidade de movimento. Mas tá muito recuado. Tá debaixo da T3. Vão se contentar em trocar aqui por uma T2. E olha a equipe da Union Gaming. O gráfico de ouro tá zerado nesse momento. A experiência tava a favor da Union Gaming. Voltando. Ficando mais próximo do zero. Fecha da Mirana vai voar. Não vai conectar em ninguém. Angel não gastou ainda sua BKB. Benjas quase com ouro pra completar sua Necro 3. E o Sidral indo aos poucos em busca. Opa. E olha o Dulce. Ele foi pra Blink. Eu falei que ele não ia fazer Blink. Mas ele não quer nem saber. Eu quero a movimentação. Eu quero pegar todo mundo. Eu quero iniciar. Eu quero matar esse Benjas. Eu quero matar o Zendros. E olha o suportezinho. Dulce tá pensando. Já gastou o espinho. Vai pra cima. Precisa dar um tapa. Precisa dar um bote. Precisa conectar. E o resto da equipe tá vindo. Agora silenciado. Mas olha a Blink do Zendros. No momento exato. O Benjas também gastou o ult. Mas o DDX não quer nem saber. Vai pra cima desse Lion. Dano suficiente pra conseguir matar. O Dulce ainda deu mais uma brincada ali do lado. Teve a visão dele. O Benjas gasta o ult. Corre. Conseguem pegar um suporte. 22 a 17. Pra 23 minutos de jogo. Tá muito, muito movimentado. Blood Seeker consegue ultrapassar todo mundo. E é o maior patrimônio. DDX continua bem. Tá ali com o seu Storm Spirit. Não quer nem saber de BKB. Talvez a BKB fosse importante. Pra fugir do Silence do Blood Seeker. Mas ele tá pensando. Do que vai adiantar o Silence? Eu vou iniciar nele. E vou conseguir utilizar a minha foice de vice. Antes que qualquer coisa aconteça. Belo call do Axe. Chamando, matando ali esses lobinhos. Ultimate agora. Sideral no meio de todo mundo. Toda a equipe da Isro saiu. Correu. Eles vão contestar. Vão conseguir levar esse Rochank. Quem tá ali em cima. DDX. Ele tem a mana suficiente. Axe pulou. Chamou pra porrada. A equipe da Isro consegue levar. Mas o Axe vai acabar morrendo. Ultimate do Jericho. Pulando de um lado pro outro. Dulce tá dentro do seu Ultimate. Vai acabar aparecendo. Tem o ult aí do Blood Seeker. Já utilizou tudo. Mas olha o Sideral com um belo blink. Deixou ele bêbado. Mas eles conseguem recuar. Eles acabam pegando a Aegis. Recuam. Vão perder uma T2 pra isso. Perderam o Axe. Perderam uma T2. Dão fortificação utilizada. Tem os Necronomicon. Que acabaram de morrer. Neidara tá ali do lado. Neidara que comprou um Orb Supremo. Silenciado. Angel. Vai colocar ele pra sangrar. Zendral's pula ali. Mas silenciado pelo DDX. Cota de lâminas ligada pelo Angel. Ele tá batendo. Consegue matar um. Mas olha o Benja. Solto agora. Esse Lobo tá indo pra cima. Sumona os Lobinhos. Dulce. Vai pra cima do Angel. Tem o dano suficiente. Consegue matar. E agora tentando controlar o Sideral. Mas... Por quantidade possível ali. Blinkou. Mas o Dulce quer ir pra cima. Quer pregar o Jericho. Tá com o cajado da força. Vai brincar. Blinkou. Utilizou o bote. Foi pra cima. E agora a Lid não vai conseguir escapar dessa daqui. DDX também aparecendo. Axe pra dar uma ajudinha, né? Por que não? Utiliza todas as suas cargas da varinha. Mais um pulo. E DDX consegue matar. Flecha da Mirana viajando. Vai acertar alguém essa flecha da Mirana? Não. Vai parar aqui no mato. E boa defesa da equipe da Isorus. Com 2.080 de ouro agora o DDX. Então cada vez mais próximo da sua foice device. É um item muito, muito bom. Talvez um item essencial pra eles pra teamfight. E com isso o DDX consegue ultrapassar. E é o maior patrimônio do jogo. Tá muito equilibrado isso daqui. Qualquer coisa pode acontecer. Não tem nenhuma equipe definida. Já ninguém com uma grande vantagem. Slark indo pra BKB dele. Não foge do ult do Bloodseeker. Mas foge de todos os outros controles. Então pode colocar ele pra sangrar. Ele liga BKB. Então fica imune a Impalar. Fica imune a Dedada. Uma vida bem main. Mas de boinha pra ele. Kat tá com coturnos. Tá com tamborzinho. É uma Mirana suporte. E lá vai a flecha voando. Vai conectar num lobinho do Benjad. Sidral brincando ali no meio. Faltando pouco pra ter seu Cetro de Argonix. Tá atrasado. Mas é um item essencial pra Brewmaster. O Storm lá em cima continua farmando. Ele tá com 2.800 de ouro. Talvez, talvez uma Lincense pra ele. Mas eu acho. Do jeito que conhece o DDX ali. Vamos ver. Tá voltando o porquinho. É. Cajado místico. É a Foist de Vice. É pelo controle. Pra iniciar e conseguir utilizar. Provavelmente isso daí na cabeça do Angel. Então ele não tá muito preocupado com a BKB. E se ele quisesse fazer um item defensivo. É a BKB. BKB acaba sendo superior nesse jogo. Do que a Lincense. Entregador voando. Tem uma Smoke. Tem uma Maelstrom agora. Completa. Não, a Maelstrom não tá completa. Ele comprou a receita. Tá faltando o martelo de Mithril. Tá um pouquinho longe o Angel. Mas evolução natural do Bloodseeker. Dulce tendo visão ali. Conseguiu ver o Angel. Sábio tão se posicionando. Preparando. Zendros lá embaixo. Comprando o cajado da feitiçaria. E uma máscara do Sábio. Será que ele tava pensando na Necronomicon. E mudou. Vai tentar fazer uma E. Um item a mais de controle. E a equipe da Iserus se juntando. Todo mundo lá embaixo. Pronto pro push. Pronto pra levar mais uma T2. Pra tentar quase empatar isso daí. Ouro. Vantagem da Union Game. 2.500. Experiência zerado. Então não tem vantagem pra ninguém. Iserus tá com um herói muito farmado. Que é o DDX ali. Tá com 11k de patrimônio. Depois vem o trio parada dura da Union Gaming. E Slark tá mantendo bem, bem próximo do Brewmaster. Ele consegue fechar um Cetro de Agonins. Comprou uma gema agora. Muito bom contra esse ult da Mirana. Que tá atrapalhando a Union Gaming. Tem um Bloodseeker. Mas o ult da Mirana salva eles dentro da Teamfight. E olha, foi esse device completo. Então tem dois itens de controle absurdo. O DDX. Além da regeneração de mana dele. 20.5 por segundo. A foice device. Acredito que o alvo vai ser o Bloodseeker. Porque ele tem BKB. Não tem por que utilizar a Orquídea em cima dele. E a Orquídea deve ir pra cima ou do Cedar. Ou talvez até do Lion. Deixa ele silenciado. Consegue matar rápido ali. O Axe chama pra porrada. Não tem controle nenhum. Slark. 2.200 de ouro. Do outro lado a receita comprada. Elma eu uso pro Xanderos. Então é só um Cinturão da Força casual. Dá um pouquinho mais de HP pro Lion. Ele precisa. Não ganha nada né? Por nível. Tadinha dele. Benjas 2.600. Deve ser a BKB pro Lycan. Precisa de um pouquinho mais de HP. Precisa desse item defensivo. Se ele estiver pensando já direto numa Coraça de Combate. Ou talvez na Abissal. Pra bater um pouquinho mais. Ele continua vulnerável. A todo controle. E é lá em cima. Vamos pra cima do Angel. Silenciou. E transformou em porco. Utilizou os dois itens. E agora matou o Bloodseeker. TP ali. Não chegou a tempo. Então eu falei. Ah. Ele vai utilizar só a Foist Diviser. Ele não quer nem saber. A Foist Diviser e a Orquídea. Pra ter o dano suficiente. Pra conseguir matar ele. Não deu nem chance de aparecer essa BKB. E olha a chamada de jogada agora. As decisões da equipe da Iseros. Sendo um pouquinho melhor nesse momento. Os gráficos continuam daquela maneira. Xanderos brincou. Tentou pegar o Duton. Mas ele já estava um pouquinho longe. Já estava numa posição mais segura. A equipe da Union Gaming tem fortificação. Tentar salvar essa T2. Sem o Bloodseeker. Ele tem buyback. Não tem buyback. Então provavelmente eles vão deixar cair a T2. Não. Fortificação utilizada. Smoke bateu ali pela equipe da Union Gaming. Xanderos brincou. Foi pra cima. Expulsão agora defensiva. Conseguindo manter o Duton vivo. Mas o Ultimate do Lich. Tá comendo. Tá dando muito dano. O Ultimate do Slark. Já conseguiram trocar um por um. O próximo alvo. O Duton está sendo perseguido. DDX continua lá no meio. Consegue matar agora o Jericho. Double kill pro DDX. Silêncio essa Mirana. Angel correndo atrás dele. Vai conseguir matar. Só precisa de mais um tapa. Não quer gastar o ult. De jeito nenhum. Mais um tapinho ali. Silenciado mais uma vez. Consegue matar. E a equipe da Exerus é obrigada a recuar. Dulce já foi lá embaixo. Colocar um pouquinho de pressão nessa T2. Ultimate. Ainda não foi gasto do Angel. Não está todo mundo muito longe. Não está todo mundo muito longe. Storm acaba perdendo o seu Aegis. Aegis que vai voltar. Ele perdeu pelo tempo. Porque o Rochat vai nascer daqui a 15 segundos ou 3 minutos. Ficar de olho nesse tempo nesse relógio. E PKB agora completo do Slark. Acaba segurando bem a equipe da Union Gaming. Eles têm que gastar todas as suas habilidades. Tem que gastar o ult do Brewmaster. Tem que gastar o ult do Lich. Mas para eles não importa muito. O ult do Lich agora é 115 segundos de tempo de recarga. Já é um tempo razoável. Depois no level 16 fica bem, bem tranquilo. Mas Lich, né? Esse suporte chegar no level 16. Eles estão com visão? Não. Estão avisando ali para o Jericho. Falando que não vai tão longe assim. Rochat vai nascer em 1 minuto e meio. Quem está fazendo a Linkens é o Neidara. Então Shadow Demon. Ajudando o resto da sua equipe. Principalmente o Slark. Ele está com a BKB para não tomar ult. Para não fazer nada. Ou mesmo o DDX. Que agora comprando um amplificador de ponto. Então vai para a Pedra de Sangue. Pensando nessa regeneração de mana. Para ficar livre na teamfight. Pular de um lado para o outro. Movimentação. Todas as magias do mundo. Lá vai a equipe da Union Gaming. Mais uma smoke utilizada. A Angel já apareceu. Eles sabem que o Dulse está ali em cima. Ou pelo menos alguém. Flecha conectando na cabeça do Angel. Eles vão querer brigar. Zendros brincou. Neidara vai ser o alvo. Tem que se expulsar. Ele utiliza defensivamente. Ele vai acabar morrendo. Mas olha. O DDX atrás está com uma runa de dano duplo. Pulando o ultimate do Elite. Comendo de um lado para o outro. Acabam já matando dois da equipe da Isorus. Dulse agora está perdido. Ele não conseguiu pular. Não conseguiu fazer nada. BKB ligado. Mas ele está silenciado. E é um double kill para o Benjas. Matam três da equipe da Isorus. Perdendo só o seu suporte. Só o Lion. DDX sai vivo da brincadeira. É um Storm com uma mobilidade muito alta. Mas agora brigaram num ponto ruim. Belíssimo ultimate do Jericho para cima de todo mundo. O Sideral também ultou. Conseguiu controlar. E a equipe da Isorus acabou morrendo ali. Três Axe. Que teve aquele começo bom na partida. E agora caindo o rendimento dele. Não conseguindo boas chamadas ali com o grito do Furioso. E o resto da equipe da Isorus não tendo dano suficiente para conseguir ganhar. Doon Laika. 11 de armadura. 1700 de HP. Então está alto. Brill Master também com a evasão. E o próprio Bloodseeker. A quantidade de armadura que ele tem ali com a armadura do Lich. Ó. 15 mais 12 de armadura. Então 27 já de armadura. Redução de dano físico muito alta. E a redução da velocidade de ataque. Que essa armadura do Lich dá. Também está quebrando a equipe da Isorus. Não tem ninguém com uma velocidade de ataque alta. Todo mundo se prejudica. A Islark se prejudica demais. Mirana prejudica demais. O Storm não. Mas agora com o BKB do outro lado. O dano do Storm acaba caindo. Roxan agora está viva. A equipe da Union Games sabe disso. Tem um lobinho lá. A gema na mão do Neidara. A gema na mão do Sidral. Mirana comprando um talismã da evasão. Pode ser só um talismã da evasão casual. Mas vai tentar evoluir. Vai tentar levar isso para uma borboleta. Se o jogo se estender demais. E agora todo mundo sabe. Que a batalha é no Roxan. Entregador vindo. Ali com o machado supressor do Angel. O que? Não. Está segurando isso daí. É uma Smoke. E a receita da Mjolnir comprada pelo Bloodseeker. Smoke utilizada pela Isoros. Eles estão esperando. Alguém está dando a volta. É o Dulce. É esse Slark. Que vai ver ali o Angel. Teve visão dele. Smoke utilizada. E eles viram. Vai revelar. Revelou. Smoke do Angel. BKB ligada. E é o DDX. Pulando ali no meio de todo mundo. Não conseguiu encontrar ainda. Angel parece que é o alvo. Estão indo para cima do Dulce. Que ele está correndo. Vão acabar matando o Axe do outro lado. E por enquanto aqui. Acabam matando mais um suporte. DDX está sendo controlado. Acabou a mana dele. E agora o Angel vai se transformar. Vai voltar. Vai matar. Silenciar agora o Neidar. Acaba de fazer um Double Kill. E quem está tentando correr. É essa Mirana. Tem o pulo em 3 segundos. Mas silenciado não faz nada. Pode bater ali para 90 mais 111. Mas a equipe da Union Game nem liga. TP. Cadê o controle? Não tem nenhum Stan ali. E nem esses 3 heróis que sobraram. Não tem Stan. Então agora Rochã liberado pela equipe da Union Game. Junto com os Lobinhos. Junto com o Uifam. Vão levar muito, muito rápido. Slarke não quer deixar isso daqui de graça não. Está aparecendo. Vai ter tempo suficiente. Rochã com a metade da vida. Slarke não tem o ult por 10 segundos. Tem que segurar. 8 segundos. Vai ter que pular lá no meio. Se eles quiserem contestar isso daqui. Flecha da Mirana apareceu. Mas não deu tempo suficiente. Dulce dá um bote para o lado errado. Fica preso agora. Fica de castigo por enquanto. Mas a equipe da Union Game consegue ali uma boa briga. A Mirana que fechou uma Labarda Celestial. Então para utilizar ali no Lycan ou no próprio Bloodseeker. Deve ser o Lycan no alvo. Aliás. Não sei quem é pior nesse momento. Lá em cima Zendros vai ser pego mais uma vez. Está precisando de um... Ele ainda está procurando esse Cetro de Eus. Mas precisa de um Cetro Fantasma. Para fugir dos ataques físicos do Slarke. Slarke está com 1300 de ouro. O patrimônio dele ficou um pouquinho para trás. 11k de patrimônio em relação ao Union Gaming ali. O Lycan vem comendo quietinho. Vem comendo pelas beiradas. Já está com o maior patrimônio do jogo. 16k. 15k para o Bloodseeker. E 15k para o Storm. Que está com o Amplificador Espiritual completo. Faltando 800 de ouro. Para ele fechar essa Pedra de Sangue. Uma Pedra de Sangue bem tarde. Mas para o Storm. Acaba tendo bom em qualquer momento da partida. Ruim para a equipe da Azeros. Que perdeu a sua Gema. Sideral continua com a dele. E eles estão farmando toda a Floresta da Union Gaming. Vantagem ali de ouro. É pouca. Mas está favorecendo a equipe da Union Gaming. Então com o momento melhor. Experiência também. Olha o tanto já que oscilou esse gráfico. Chegou a ficar 5k ali. Quase 5k de vantagem para a Azeros. Ouro chegou quase em 7.500. E agora está quase 5k para a Union Gaming. A primeira partida dessa série. Azeros que está com um jogo de vantagem. Union Gaming está querendo zerar isso daí. Está querendo empatar. E agora vão entrar. Vão ali para a T3. Tem fortificação. É a equipe da Azeros. Tecla tentando se posicionar. Já utilizou a fome de batalha. Não serviu para nada. Porque o Benja já matou um Creep. E agora ele está desarmado. Miran usou cedo. É para dar um pouquinho de tempo para eles. Neidar acabou matando o Necronomicon. Tomou 600 de dano puro ali na cabeça. E agora ele está sob atacado. Tomar cuidado com o Bloodseeker. Angel posicionado. E o DDX foi. O tomou o ult do Bloodseeker. Axie chamou todo mundo para porrada. Mas BKB ligado. O Axie vai morrer agora muito rápido. Mais uma vez. Dulce está solto ali no meio. Acabou o Ultimate. Angel está indo para cima. De quem? Eles não sabem para quem vão. O Ultimate da Miran. Está conseguindo salvar eles por enquanto. Silenciaram o Zendero. Estão indo para cima. É BKB ligado. Já conseguiram matar o DDX agora. Dulce está com a BKB. Está correndo o Angel. Não tem ninguém com 50% do HP. Pause utilizado. Porque o DDX desconectou. Ele tem buyback? Ele tem buyback. Então se eles quiserem segurar. Vai ter que comprar. E vai ter que voar no meio da teamfight. BKB do Benjas já está em cooldown. BKB do Bloodseeker também em cooldown. Acabou tudo. Mas o Slark não tem ult por 38 segundos. Como é que eles brigam? O Neidara está ali posicionado. Também não tem o Ultimate por 40 segundos. Tem a expulsão para usar. Sideral também não tem ult. Os dois suportes da Union Gaming mortes. E lá vai. Vamos soltar o pause. O quartel dos guerreiros já caiu aqui a favor da equipe da Union Gaming. Quem silenciou mais uma vez essa Mirana. Ele nem quer saber de utilizar no próprio herói para dar mais dano. Ele está usando mesmo no nível 4 ali a fúria por sangue. Para controle. Quase todo mundo. Aliás. Todo mundo da equipe da Isorus depende das magias. Slark depende ali do seu bot. Depende do ult. O pacto sombrio também é muito importante. Mirana se não conseguir pular. Se não tiver a movimentação dentro do teamfight. Mirana não faz muita coisa. Conseguem quebrar a linha. Recuam. Ficam tranquilos. Agora sim. Abrindo uma vantagem de ouro um pouquinho. Melhor depois contabilizar isso daí. Vai chegar na casa dos 7500. Experiência vai continuar mais ou menos ali. 3000. Daqui a pouco 4000 de vantagem para a Union Gaming. Eles que estão atrás no placar. Em relação às mortes. Está 34 a 29. Nós temos 63 mortes já em jogo. Com 40 minutos de jogo. E olha o Slark sendo ousado. Passeando ali na floresta do lado da Union Gaming. 2.900 de ouro. Couraça de combate aparecendo agora pelo Benjas. Dano físico ele não leva mais da equipe da Isorus. E o Malabarde Celestial também para o Angel. Então se a equipe da Isorus não tem dano físico. Então vai ter menos ainda. Slark já não vai bater. Mirana não vai bater. O próprio DDX pode ser o alvo disso. 29 de armadura para o Lycan. 2.200 de HP. HP efetivo dele. Bem, bem alto. Pedra de sangue agora aparecendo para o Storm. A regeneração está muito grande. E precisa de mais algumas carguinhas. E talvez nesse momento o Storm esteja precisando da BKB. Meccans agora também aparecendo para o Jericho. É interessante. É um pouquinho atrasado. E olha, Neidara conseguiu sair dali. Zanderos bateu o espinho da terra um pouquinho tarde. Smoke comprada pelo próprio Zanderos. E vão colocar pressão. Eles continuam com a Aegis ali na mão do Benjas. Necro 3. Tem um Necro 3. O Zanderos conseguiu fechar seu Cetro de Eus. Nossa, finalmente. E olha, a equipe da Eus. Não quer deixar eles subirem na T3. Querem brigar antes. DDX já está com a Linkens ali preparada. Zanderos conseguiu comer a Linkens. Eles estão indo para cima. Axe chamou para a porrada. Mas mais uma vez. É muito dano para cima. Tem que ser Axe. Ele acaba morrendo. Zanderos agora. Cetro de Eus dando tempo para ele. Colocaram o DDX para voar. Ultimate do Bloodseeker usado em cima do Neidara. Já são dois mortos. E agora todo mundo correndo. DDX ali no meio. Silenciado. Double kill para o Angel. Flecha conectando no Dulce. Cideron consegue pular ali em cima dele. Flecha conectando no Dulce. Não. Foi só um empalar mesmo. O Zanderos que está controlando a Mirana pelo outro lado. Comeu toda a mana. Ainda tem 20 para conseguir pular. Mas silenciado. Como é que pula? Colocou para voar agora com o Cetro de Eus. Não foi a melhor escolha. Mas no final das contas vão conseguir matar. Mais um tapa ali. Benjas já está com Monster Kill. E o 21k de patrimônio tem buyback ali. O Slark tem buyback. Mas o Slark está vivo. Então não vai usar. Não tem fortificação. Aliás, ele tem fortificação. Mas não tem como segurar esse push. Duas linhas quebradas agora. O Slark está atrás ali. Farmando os creeps. Não sei muito bem o que está acontecendo. E o Angels finalmente usa o buff de dano em cima dele. E eles vão direto para o C4. Vão direto para o GG. DDX pulando em cima do Jericho. Vai tentar matar ele. Mas ele foi silenciado. Ele foi desarmado. Está batendo. O Axe está no meio de todo mundo. Tomando muito dano. Mais uma vez. Espinho da terra para cima dele. Consegue matar o Jericho. Mas olha enquanto isso. A torre vai caindo. O trono ali cai da equipe da Isorus. E GG. Eles foram só para esse último teamfight. Union Gaming voltou com tudo. Depois daquela fase de linha um pouquinho bem conturbada aliás por eles. Com o Benjas não conseguindo encaixar muito bem com o Laika. Mas o Bloodseeker cresceu. E o Bloodseeker teve o peso contra esse Storm e contra o Slark. Legenda Adriana Zanotto